Música Simone Buechai, a M1 News, conhecendo uma maricá de muitos sabores no restaurante Alfacinha, um dos melhores estabelecimentos de comida portuguesa de maricá, cujo prato oficial é o bacalhau alfacinha. O restaurante Alfacinha está em Itaipuassu, na Praia do Francês, em frente às ilhas de maricá. Estamos aqui com a Luciana e com a Adriana e elas vão falar o que acharam de tudo isso aí. O que você está achando do evento criado pela Prefeitura, Festival Gastronômico de Inverno de Maricá? Eu estou achando maravilhoso. Já fui em outros estabelecimentos e eu recomendo muito. Parabenizo a Prefeitura pela grande iniciativa que movimenta bastante aqui os estabelecimentos nesse período do ano. E você? Eu estou amando. É uma iniciativa excelente. Faz com que a gente conheça as belezas, os pratos deliciosos, a variedade gastronômica que existe na cidade, os estabelecimentos em vários pontos da cidade. É muito interessante. Não precisamos sair de maricá para poder apreciar os pratos tão gostosos que encontram no Rio, mas também aqui nós temos. E qual a importância de criação de outros eventos como este para o nosso município? Você acha isso importante? Eu acho importantíssimo. Maricá precisa movimentar a sua grande rede de negócios que tem aqui e uma rede de muita qualidade. Então, precisa sim fazer outros e outros eventos tão importantes como esse. Você acha também que é importante? Eu acho imprescindível. Nós temos uma variedade muito grande de comércio na cidade. Maricá é uma cidade que tem muito a oferecer. E os empreendedores locais, os restaurantes, fora as diversas atividades como o turismo, precisam ser fomentados na cidade. É muito interessante para o crescimento da cidade. É maravilhoso. Opa! Ela quer uma dica. Vamos lá. Vai dar uma dica. Como forma de incentivar a participação maior das pessoas em todos os eventos, assim como esse do Festival Gastronômico, a minha sugestão é que crie um PIN, onde a pessoa, no maior número de estabelecimentos que ela compareça, ao final do festival, no encerramento, ela possa estar sendo premiada por ter ido privilegiar a gastronomia de cada um desses estabelecimentos que participaram. Hum! Uma dica muito bacana também. Gostei. Além da gente estar participando de um sorteio, de um almoço nos estabelecimentos, no final de todo o evento, temos um PIN pela assiduidade, pela fidelidade. Legal! Muito bem. E aí, de 0 a 10, que nota que você dá para o nosso evento o Festival Gastronômico de Inverno de Maricá? Sem dúvida, 10. É uma iniciativa maravilhosa e realmente os restaurantes que estão participando só têm oferecido coisas maravilhosas para a gente. Você, qual sua nota? Pode dar 11? Vamos lá, né? Minha nota é 10, com louvor, maravilhoso, super aprovado. Então, gente, vamos lá, vamos prestigiar que esse evento ainda vai até o dia 28 de julho. Temos muita coisa boa para conhecer. Simone Buechá e a M.U. News conhecendo uma maricá de muitos sabores. Tchau, tchau.